A Vila Rosa foi inaugurada a 28 de março de 2015, na presença do Presidente da Câmara e do Diretor Regional de Cultura, de relembrar que a Vila Rosa foi alvo de uma candidatura a fundos comunitários, através do ON2, o Novo Norte, Programa Operacional Regional do Norte, com uma com participação de 85%, com um valor total elegível de 729.689 euros. Em causa está a recuperação de um edifício de grande valor patrimonial, que foi sendo reconstruído segundo as técnicas construtivas e materiais adequados às características arquitetónicas do edifício, que vai agora albergar diversos serviços da autarquia vianense, tais como o Gabinete de Cidade Saudável, Rede Social, o Setor Centro Histórico e o Centro de Informação Autárquico ao Consumidor. Para efetuar esta empreitada, a Câmara Municipal colheu parecer junto da Direção Regional da Cultura do Norte, uma vez que o edifício se encontra abrangido pela Zona Arqueológica de Viana do Castelo e junto da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, uma vez que o edifício contempla locais de trabalho.